Agora, um outro tema que não tem como não falar, até porque a senhora se declarou aí publicamente, a respeito dessa operação carne fraca da Polícia Federal. Inclusive, a senhora, numa recente entrevista, a senhora disse que a Polícia Federal foi responsável nesse episódio. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer a todas as mulheres que me ouvem aqui, as donas de casa, os pais de família, os jovens que moram sozinhas, que a nossa carne é forte. Estou dizendo, não como uma produtora rural, hoje eu nem produzo carne no momento, eu estou produzindo grãos e plantio de florestas, mas como ministra e como uma conhecedora dessa área, modestamente conheço essa área, eu tenho convicção da saúde da carne brasileira, da carne tocantinense. Eu quero deixar bem claro que eu não faço nenhuma ressalva ao que a Polícia Federal investigou e encontrou. Eu aplaudo, porque esse é o papel da Polícia Federal, ainda bem que encontrou. A partir de denúncias internas, porque o sistema é muito forte, ele se autoprotege. Então, os próprios colegas, quando veem alguma irregularidade, eles denunciam para o Ministério Público e Polícia Federal. Então, eu quero aplaudir a investigação de sucesso que encontrou corruptos lá dentro. Eu só critico e critiquei, e vou continuar criticando, a forma de comunicação. Mais uma vez, é a comunicação. Então, da forma como foi colocado, nos deu um prejuízo monstruoso, porque isso ficou parecendo para a sociedade brasileira e para os países lá fora, que era um problema de doença e que era no Brasil inteiro. E, na verdade, nós vimos uma coisa localizada de corrupção. Não tinha nenhum problema sanitário. Então, o que acontece nos países lá fora? Com o tamanho e a força da denúncia que foi feita, isso correu o mundo. As redes sociais estão aí, ninguém cerca. Então, as populações desses países lá fora começam a exigir que os governos embarguem a carne do Brasil, porque nós faríamos a mesma coisa. E, para mim, me preocupa mais os consumidores daqui, porque 80% da carne bovina, 80% da carne suína e 70% dos frangos produzidos no Brasil é consumido aqui. E, então, para mim, vale muito mais o brasileiro, o consumidor brasileiro, do que lá fora. Lá fora é importante. Mas aqui atingiu a imagem da nossa carne, que virou quase que um ponto de confraternização. O churrasco brasileiro é conhecido do Ayapoca ao Chuí. É um motivo de confraternização, de alegria, de admiração, de saboreamento, de delícia da culinária brasileira. Então, eu acho que essa forma de anúncio é que foi altamente prejudicial.